E aí pessoal, boa tarde. Olha aí, Danny Boy, saindo mais um dia do culto do meio-dia na Assembleia de Deus aqui de Santana. Culto abençoado. Hoje o culto foi falado sobre a purificação do templo, mas o interessante de falar sobre a purificação do templo não está falando do templo estrutura, do templo estrutural, mas está falando do templo corpo, da purificação do nosso templo. Nós como morada, morada do Espírito Santo de Deus. E aí, pode, Senhor? Quando nós falamos de purificação de templo, às vezes tirar toda a impureza que pode ter dentro... Tudo bem, chefe? Tinha impureza que pode ter dentro das igrejas, mas a igreja pode até estar cheia de problemas. Mas o nosso templo, que é o nosso corpo, ele deve estar sendo purificado a cada dia. Então, quando se fala em purificação de templo, a gente leva em consideração isso. Então, olha, que você continue sendo essa pessoa abençoada. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém.